Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Diário Planina Alta E hoje vamos falar sobre Outlaws of Thunder Junction, né? Os fora da lei da encruzilhada do trovão Próxima coleção aí de Magic the Gathering que vai chegar daqui a pouco mais de um mês, né? A gente tá agora dia 9, é o dia que eu tô gravando esse vídeo Esse vídeo deve sair ao ir ao ar aí no dia 10 E lá pro dia 12, é o dia 18, a gente vai ter pré-release aí dessa coleção E dia 19, acredito, a gente vai ter o lançamento Lembrando que essa é uma coleção do formato padrão É uma das quatro principais coleções do ano Pra galera do MTG Arena aí que sempre pergunta, né? Essa coleção vai pro Arena? Sim, vai pro Arena E a própria Wizard já soltou o primeiro olhar aí, né? Sobre a coleção, já falamos sobre esse post aqui Então se você não viu o vídeo que a gente falou sobre essa E muitas outras coleções que a Wizard já soltou aí Deu spoiler aí ao longo, né? No último evento que teve lá em Chicago Enfim, lá nos Estados Unidos Nossa, agora que eu percebi essa ilustração maravilhosa do Kellan da Magali Villeneuve Enfim, galera Só que assim, hoje a gente vai falar sobre leak Sobre vazamento Porque postaram no Reddit Que alguém já teve acesso aí A um kit de pré-release A pessoa inteligentemente abriu esse kit Tirou fotos e jogou na internet Depois recebe visita aí dos Pinkerton E não sabe porquê, né? Então se você é uma pessoa que Não gosta de vazamento Não acha moral e eticamente errado Falar de vazamento Esse vídeo aqui não é um vídeo pra você Temos muitos outros vídeos aqui Que estão dentro da moral E dos bons costumes da família americana Então se você quiser Cara, tem mais de mil vídeos aqui no canal Pra você se deliciar aí Esse é um vídeo de vazamento Então esse é um vídeo pra quem é curioso Pra quem é curiosa Pra quem é afobado, afobada E quer saber logo das novidades Algumas... Gente, são poucas cartas, tá? A gente não vai passar pela coleção toda São poucas cartas Só pra gente começar a ficar com gostinho Porque muito em breve aqui, ó Vamos dar uma olhada lá no final da página A gente já vai ter aqui os previews, tá? Cadê as datas aqui? Aqui, ó Preview Cara... Não, é... Os previews começam dia 26 desse mês Então falta aí umas duas semaninhas Um pouco mais de duas semaninhas Pra começar os previews oficiais, beleza? Mas antes de mais nada, né rapaziada? Hoje eu tenho que falar sobre o nosso cupom, né? Nosso códigozinho lá na Liga Magic Pra você poder participar de sorteios, tá? Todo mês a Liga Magic sorteia, cara Várias coisas legais, né? Esse mês ela tá sorteando 40 decks de Commander, né? De Murders at Call of Manor Commanders muito legais, tá? Eu tô com os quatro Commanders Já testei os quatro aqui no canal Tem vídeo de gameplay dos quatro Commanders Tão incríveis, então tá valendo muito a pena Se você não quis gastar ou não pôde gastar dinheiro aí Com esses Commanders Mas ainda quer, de repente Comprar uma ou outra cartinha avulsa Ou algum outro produto de Magic um pouquinho mais barato Você comprando direto pelo site da Liga A cada 100 reais em compras Você ganha o cupom Se na hora de finalizar a sua compra Você colocar o código PLANINALTA PLANINALTA com U Você dobra esses cupons Então é isso Utilize o meu cupom Me ajuda muito nessa parceria E eu vou estar sempre torcendo pra vocês aí Desejando muita boa sorte Pra vocês ganharem, beleza? Essa... Esse sorteio Mas vamos dar uma olhada aqui A gente tá no MTG Arena Zone Que trouxe aqui pra gente Ele na verdade compilou Saíram vários posts no Reddit Que é o lugar onde normalmente saem esses vazamentos E o MTG Arena Zone compilou aqui pra gente Então a gente já dá uma olhada aqui O token de espírito maravilhoso A primeira coisa que eu quero falar Nesse token de espírito lindo, lindo, lindo Assim, bem centralizado Com uma lua lá Cara, incrível Aqui a gente já salta os olhos duas coisas, tá? A carta lendária Que é o Gired Ou Gired Que é uma carta muito conhecida Galera do Commander, tá? E tem essa carta Que é um showcasezinho, tá? Então é uma carta de showcase Que você vê que ela tá com um frame Completamente diferente Eu não vou falar sobre todas Porque também, né? Temos aqui um black Alguma coisa Também não dá pra ler perfeitamente Qualidade Ah, eu não entendo essa... Essa foto Que a galera tira Que, pô, é horrível, né? E às vezes eu até brinco Pô, parece que é de propósito, né? A gente até fala, né? Porque se for... Por exemplo Se... Vamos supor Se fosse aqui em casa Receber esse material Que não deveria estar sendo aberto Mano O meu celular Porcaria Né? Já data de mais de cinco anos Mano Tira uma foto Muito melhor do que essa, né? E minha internet É... 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 Também Uma internet de terceiro mundo Também sobe Faz um upload melhor do que esse Esse cara aqui Que provavelmente tá nos Estados Unidos Onde você compra o iPhone Que tem uma câmera absurda Por... Né? Um... Um sanduíche, né? Todo mundo tem iPhone Lá nos Estados Unidos E ainda tem uma internet absurda também Me sobe uma qualidade Terrível de foto Mas enfim Pistolei aqui de graça Tá ligado? Por isso que eu falo Que parece às vezes Que o cara tirou a foto bonitinha E jogou lá no Photoshop Falou Exportar Numa qualidade bem bosta Pras pessoas terem que se esforçar muito Pra ler o que que tem aqui E aí ser só, entendeu? Um leak Um vazamento Mas enfim É... É... Chapeuzinho de... De alumínio à parte Vamos lá Temos aqui, ó Cartinha comum Comum Temos um chip Mount Aqui Um Burle Bragborn É... A gente tem aqui, ó O legal da gente falar sobre as habilidades, né? Tem um Saddle 2 Você vira qualquer número De outras permanentes Que você controla Com um total de poder 2 ou mais Essa... Essa... Não sei o que Vira... Saddle de até o final do turno Desmount É isso? Desmount É... E... Until... Until... Until you're... Uh... Saddle only As a sorcery Beleza E não explica o que que é Saddle, né? Uh... É toda vez que ele ataca O... O... Enquanto tiver SED... 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 SEDOUSADO Você cria Um chip Um barra... Ah, entendi Então toda vez que esse cara Ataca Se ele tiver sido SEDOUSADO Seduzido Se ele tiver sido seduzido Você cria um... Um chip Um barra... Um... Um ovelha E aí nesse caso Eu não sei Se o SEDO ou dois Você vai criar dois Enfim, guys A gente vai fazer assim Obviamente que isso aí É... É... Todos os detalhes da coleção, né? A gente vai fazer um vídeo aí Trazendo as mecânicas Explicando tudo bonitinho, beleza? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Ó... Costuma um barra um voar Quando entra em campo de batalha Vira permanente Alvo paga três Compre uma carta E descarta uma carta A Wizards não tá mais Ficando satisfeita com O velho Costuma um barra um Tá ligado? Costuma um barra um voar Agora quando o barra um voar Entre o jogo E tapa permanente Isso aí já tinha Agora custuma um barra um voar Entre o jogo Tapa permanente Pagar três Compre uma carta E descarta uma carta Meu amigo Meu amigo Assim, onde vamos parar, né? Mas enfim Temos uma esfingizinha Com um ar de dois Temos um feitiço de custo Duas azuis Ó... É um feitiço em comum Você tem spree Escolha um Ou mais... Ah... Ou mais Adicionando os custos Eu acho Deve ser isso Então você paga dois Mais um Você troca o controle De dois encantamentos Você paga dois Mais um Troca o controle De dois artefatos alvos Paga dois Mais dois Troca o controle De duas criaturas alvos Se você paga dois Quatro Cinco Seis manas Você faz as três habilidades Achei uma mecânica Muito, muito, muito boa Tá? Muito boa E vamos falar aqui Do Girard Ou Guyred Aqui agora, né? Custo três, né? Ele é Naya Vermelho, verde e branco Três, três Ímpeto As criaturas que não são tokens Que você controla Tem Vira Cria uma cópia Um token Que é uma cópia Do token Que você Controla Que entrou em campo de batalha Esse turno Cria Um token Que é uma cópia Do token alvo Que você controla Que entrou em campo de batalha Nesse turno Interessante Sei lá Você cria um tesouro Aí você vira A sua criatura Cria outro tesouro Vira outra criatura E aí É isso, né? Mas tem que ser Não token, né? Tem que ser criaturas Não token Pra fazer isso Interessante E ele é Um humano xamã Vamos ter aqui, né? Prosperity Eu não entendi isso Siphon Insight É isso? Prosperity? Custo azul e preto Me parece Instantânea Olha o topo Ah! Olha duas cartas do topo Do Grimora do oponente É isso? Essa carta é a carta do T2, né? Eu acho que esse Prosperity aqui Eu acho que isso é tipo Um título da carta A carta O nome da carta É esse Siphon Insight Se eu não me engano Eu sei qual carta é essa Aquela carta rara Do T2 Que tá jogando T2, né? Você olha duas do topo Se exila uma Você pode conjurar E tem um flashback Carta chatíssima essa aqui Ainda bem que a galera Não tá usando muito É... Mas tá aqui É um frame diferenciado Dessa coleção E por último Temos uma... Um terreno, né? Duas cores Que é um deserto, né? Deserts Enfim Tá aí Primeira leva Vamos ver a segunda leva Segundo boosterzinho, ó Temos o plot, tá? Você pode pagar 3 Putz Aqui tá muito ruim, gás Se alguém conseguir ler isso aqui Dar um pause Enfim É... Exila essa carta Da sua mão Hum... Enfim Deixa eu ver se eu encontro outro plot Tem mais um saddle aqui, ó É... Quando ele ataca Enquanto tiver sedado, né? Criaturas que você controla Ganham Atropelar Até o final do turno Ó... Bom isso, hein? Bom isso, hein? Temos o custo 422 Flash É... Voar e Life Link Legal Mas o que aqui, ó O grifo Uma aura Humano Mercenário Quando você congelar Sua primeira mágica Cada turno Adicionando duas vermelhas Olha aí A Wizards adora, né? Essas cartinhas Pra... Pra fazer... É... Combo, né? Enfim Ó... Será que a gente vai ter Uma dessa Todo... Todo... Booster, né? Lembrando que esse aqui É o Play Booster, tá, galera? E... Uma carta foil aqui Na de cima não veio foil, né? Deveria ter vindo, acho Ó, a pessoa esqueceu Esqueceu de tirar foto Mas eu acho que Todo Booster agora Vem com foil Tem... Ah, aqui, ó Pronto, tá aqui, ó Prosperity Então isso aqui é o... Deve ser alguma coisa Algum tema da coleção A gente vai descobrir Quando sair o... Enfim Quando saírem aí A lore, né? E esse é um Savage Smash Custo 3 Uma qualquer Uma vermelha e uma verde Até que não tá tão difícil De perceber aqui o símbolo Feitiço Criatura Alva Que você controla Mais 2, mais 2 Até o final do turno Ela luta com a Criatura Alva Que você não controla É... Temos aqui outro deserto, né? De duas cores Entra virado Quando entra... Causa um de dano Ao oponente Olha! É o contrário Das lendes Que entram ganhando vida Agora as lendes Entram dando dano Pô, legal Gostei, hein? É... Deixa eu ver se tem mais Alguma mecânica Eu vou... Tomara que tenha mais um Com plot Pra gente tentar ler melhor, né? Tem uma bota aqui Um equipamento custo 1 Equipar 1 Criatura equipada Ganha mais 1, mais 0 E tem ímpeto E o ar de 1 Legal, bom, hein? Bom isso aqui também E por último aqui O Malcom Mais uma criatura lendária, né? Malcom que é O piratinha Lá de Xalan Sabe lá Deus como ele veio para aqui Provavelmente por conta do... De um daqueles... É... Esqueci o nome agora Peth... Homem Peths Caraca Acho que é isso Pô, pela primeira vez Minha memória Me ajudou Custo 2, 2, 2 Voar em ímpeto Toda vez que você conjurar Sua segunda mágica A cada turno Você investiga Então continuamos aí Com o tema De investigar O que por um lado É ruim Porque você está repetindo Um tema Que acabou de sair Só que por outro lado É muito bom Pelo ponto de... Pelo ponto de vista Do limitado Você está repetindo Eu acho que é meio chato Assim, né? Agora pelo ponto de vista Do construído Que você vai ter Várias coleções Jogando junto Você, putz De repente O investigar Começa a ser Uma mecânica Que dá pra você jogar Montar Estratégias em volta dela Então assim Isso me deixa Animado Acho isso bacana E aí temos um aqui Que está melhorzinho Olha Pera É o Kambau Meu Olha aqui no cantinho Dá pra ler O Kambau Gente, Kambau Uma das minhas criaturas Lendares favoritas O famoso Seu Madruga Voltando Pra Lore Do Magic Pra quem curte Death and Techs Aí sabe Do que eu estou falando Kambau Maravilhoso Tá Tá aqui no canto Eu acho que deve ser A carta promo Do pacote Aqui o nosso dado Do pacote Também E aí várias outras cartas Vamos ver se tem alguma Custa um Um barra Um Death Touch Muito bom isso aqui Pro meu deck De Aquele bicho Um barra três Que dá Tóxico Dois Pros bichos Com Death Touch Eu tenho esse Brawl No Arena É um Brawl Sacana É um Brawl Sacana Mas quando eu quero Ganhar partidas rápidas Ou enfim Fazer missão De conjurar Mágica Verde Eu jogo com esse deck E temos agora Mais uma carta Pra esse deck Deixa eu ver se tem Mais alguma coisa Humano Assassino Humano Rogue Encantamento Encantamento Custo três Enquanto for seu turno Outlaws Outlaws Então Outlaws Vai ser Ah não Olha que legal Outlaws E o Control Heavy First Strike Foras da lei Que você controla Tem iniciativa O que que são Foras da lei Assassinos Mercenários Piratas Ladinos E Warlocks Deve ser Bruxos Provavelmente Caraca É muito legal Isso Tá Toda vez que você Cometer um crime E Firezinho aí Me falou ontem Que cometer um crime É quando você Ou destrói Ou anula Quando você interage Com alguma mágica Ou aborde Alguma permanente Do oponente Quando você tem Uma interação Nesse sentido Você tá Cometendo um crime Tá E toda vez que você Cometer um crime Você cria O mercenário Um barra um Que tem Vira Criatura alvo Que você controla Ganha mais ou mais zero Até o final do turno Ativa somente Com feitiço Essa habilidade Só triga uma vez Por turno Beleza Olha Temos um custo 2-2-2 Que adicionou Uma mana verde Ou duas manas De qualquer cor Pra conjurar Montarias Ou veículos Montarias Ah Então isso aqui É uma montaria Aqui ó Shipmount Shipmount Isso aqui é uma montaria Tá aí ó Montarias Ou veículo Então montarias Mount Uma segunda É um tipo né Um subtipo né É Vamos ter aqui Lagartinho Ornery Tumblewag Custo 3-2-2 Ele é um Bushwag Mount Uma montaria E ó Pra galera que curte Deca de Bushwag Aí ó Ó Bushwag né Aquele Teve um bichinho Que saiu Ficou famosão Que acho que pagava 4 Ele ganhava Dois marcadores Que era um costume Recentemente saiu Minha memória tá Agora não lembro Agora minha memória Voltou a falhar Não lembro do nome Mas acho que era Bushwag Bushwag também Aquele bicho Mas enfim No começo do combate No seu turno Coloca o marcador Mais um Mais um Na criatura Alvo Quando o Ornery Tumblewag Ataca Enquanto ele estiver Sadado Tá Sadousado É Você dobra o número De marcador Mais um Mais um Na criatura Alvo E ele tem o Saddle 2 Aqui dá pra ler melhor Vira qualquer número De outras criaturas Que você controla Com poder total Dois ou mais Essa montaria Se torna Sadousada Até o final do turno Saddle Apenas como Um feitiço Então Saddle É uma habilidade De montarias Tá Não sei Gente Não sei O que significa Saddle Acho que nunca vi Essa palavra Antes em inglês Então não sei A tradução disso Nem um Um chute Assim do que poderia ser Tá Saddle 2 Será que Saddle Pode ser Selar Já que tem a ver Com montaria Então você Sela ela Enfim Pode ser Chutei aqui E nós vamos ter aqui O Prosperidade Um Detention Sphere Lembrando que Essas cartas aqui Acredito eu Serão reprintes Serão provavelmente Aqueles convidados Especiais Ou special guests Vai ter uma lista Provavelmente De talvez Umas 30 cartas Ou mais Como tem tido Nas últimas coleções E pode ser Todo tipo de carta Aqui devem ser Cartas que tem a ver Com o tema Da coleção Por exemplo Detenção É um tema Você está falando De Outlaws Detenção tem tudo a ver Então a Detention Sphere É um custo 3 Encantamento Quando entra em campo De batalha Você pode exilar Uma permanente Que não seja Terreno Que não seja Detention Sphere E todas as outras permanentes Com o mesmo nome Daquela permanente Então basicamente Ela dá uma remoção Aí Cara Se você tiver um monte De ficha Com o mesmo nome Tira todas as fichas Se tiver um monte De bichos Com o mesmo nome Tira os bichos E aí quando ela Deixa o campo de batalha As permanentes Voltam Para o controle E aí vamos ter aqui Um Conduit Pylons Tá Que também é um deserto Quando entra da Surveyor Aí ó E Fastering Gulch Mesma coisa Entra virada Causa um de dano E aqui está uma fichinha De mercenário Bem bacana Aqui ó E aí Por último Olha Não Ó Não era promo E não mostraram Ó Cambal Não era promo Então A promo Era uma Selvala Tá Selvala Não dá para ver O custo direito Me parece que é custo X E alguma coisa Eu acho Será Enfim É É um Pera Selvala Mas Selvala Não é Não é tipo Heroína Não é do bem Sei lá mano Tá no plano assim De Enfim Deve ser uma calboia Do bem né Calgirl É um Elf Scout Vigilância 4 5 É Toda vez que você Conjurar uma magia De criatura Cria Um Red Mercenary Tá Aquele mercenário lá Que a gente viu Esse tokenzinho aqui Cria um token desse E você vira Escolhe Não Calma aí Escolhe Alguma coisa aqui Adiciona uma mana Daquela cor Ah não Escolhe uma cor Adiciona uma mana Daquela cor Para cada poder Diferente Três criaturas Você controla Voltou lá Para a habilidade De De Nistrad Lua Sombria Sei lá Tipo Essa última Que a gente passou lá E aí temos aqui Recompensa 9 milhões de beris Pelo oco Tá Por roubo Fraude É Enfim Impersonation Seria Passar por outra pessoa Animal Transfiguration Transformando os outros Em alce Em alce E aí temos aqui Mais uma Prospery E um Villainous Wealth Amo 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 Tenho no meu deck De jorninho Você paga X uma Preta verde De azul E aí o oponente Alvo Exila X cartas Do topo Do grimório Você pode Conjar aquela Aquela quantidade Sem pagar O custo De mana Isso aqui Cara Isso aqui Vai ser Muito roubado Assim Isso aqui É muito Roubado Porque se você Chega num Late game De um selado De um draft E cara Você tá ali Com o deck Do seu oponente Já tá ali Com sei lá Vinte e poucas Vinte e poucas Cartas Você consegue Fazer isso aqui Pra cinco Seis Cara Pô Isso aqui É muito Absurdo Além de você Botar um monte De carta Fazer um monte De mágica Você ainda Tipo Depena O deck Do oponente Eu É o que eu falo Esse tipo De carta Aqui Pô Muito legal Reprint E tal Cara Ser válido No selado No pré-release Em draft Pra mim Existe uma Grande chance De estragar Experiências A experiência De alguns Jogadores Tá E é isso Rapaziada Por hoje Foi isso Tá Esse É o Conteúdo Do dia O kit Kitzinho De pré-release Que foi aberto E solto No Reddit O MTG Arena Zone Já postou Trazendo pra você Essa novidade Ficou só a curiosidade De saber o que é Esse plot Que eu não consegui Ler direito Imagino que talvez Alguém vai colocar Nos comentários O que é Esse plot Provavelmente Alguém até já viu Isso Talvez já tenha Traduzido Enfim Traduzido não Mas descrito Isso aqui Melhor Lá no Reddit Eu vou ser Muito honesto Eu peguei Só pra ver Esse post Do MTG Arena Zone Lembrando Se vocês Curtem meu trabalho Se vocês gostam Do meu conteúdo Querem ver Aqui o canal Trazendo mais conteúdo Sobre Magic Notícias Novidades Tudo mais Dicas Não esqueçam Não esqueçam De se inscrever No canal Não esqueçam De deixar O like E não esqueçam De deixar O comentário É muito importante Para o meu trabalho E se vocês Já são inscritos Ou inscritas Não esqueçam Também de Indicar o canal Para algum amigo Amigo Algum grupo Seja de Commander Enfim Seja de Algum grupo Mais casual Algum grupo Mais competitivo Mas indique Para a galera Peça para que eles Apoiem Os produtores De conteúdo Aqui no Brasil Já que nosso Nosso trabalho Agora Está ficando Cada vez mais Difícil Mas estamos aí Tentando trazer Sempre o melhor Do Magic Para quem ainda Quer continuar Jogando jogo Para quem ainda Está interessado Para quem ainda Ama Esse joguinho Que muitos De vocês Jogam Há décadas Assim como eu Então é isso Vou ficando por aqui Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo Um beijo No coração de vocês E até a próxima Valeu